Ai meu Deus, tô tímido agora. Tô tímido. Oi minha gente linda. Eu tô aqui com esse brasileiro maravilhoso. Ítalo. Oi gente. Só energia boa aqui, mano. Nesse moleque. Conta um pouquinho só pra você. O que você tem pra falar? Eu me pegou o meu desprevenido. Mas eu acho maneiro. Bom, eu tenho 28 anos. Mudei recentemente aqui pra Barcelona. Tô nesse processo de vida nova. Tentando me adaptar. Temos idioma, trabalho. Mas tem sido compensador, assim, né? Muita coisa nova. Conheci uma galera nova. Conheci você. E é um momento de, sabe, se conhecer. O trabalho também é novo. Muita coisa se abrindo. Então eu acho que eu tô num momento de mudança. Muito maneiro. Com muita saudade de casa ainda. Eu tava te falando do meu irmão, da família, dos amigos. E essa vida nova, ela é cansativa, né? Muita coisa nova acontecendo. Mas é isso. Também tá fazendo muita coisa boa. Então acho que é isso. Eu tô num momento de um ciclo novo. Começando agora. O Italo tá morando aqui faz três meses em Barcelona. E ainda tá nesse clima de tipo... Ai, que saudade de casa. Que saudade do meu Brasil. Eu resolvi gravar um vídeo com o Italo. Porque ontem a gente começou a entrar em umas ideias meio profundas, assim, sobre a vida. Sobre o que que é esses relacionamentos de internet. Onde as pessoas não têm medo de falar nada pros outros. E magoar o sentimento das outras pessoas. Porque você tá com aquela barreira, né? Da internet pra te proteger. Você sempre acaba falando tudo o que você quer. Sendo aquele famoso hater. Não importando o que vai acontecer com a outra pessoa. Quais são os danos psicológicos que vão ter com essa pessoa que tá recebendo aquela informação negativa que você tá mandando. E eu achei um assunto super interessante pra falar aqui. Eu acho que é isso, né? Acho que esse momento desse bullying é um fruto, né? Desse momento onde todo mundo tá ganhando voz, o que é massa. É da hora. Todo mundo podendo falar. Mas acho que é a velha máxima, né? De conhecimento. De você poder se colocar, atingir mais gente também é uma responsabilidade. E eu acho que nem todo mundo tá pronto pra isso, né? Você já sofreu bullying virtual? Eu acho que não, cara. Ah, eu tenho lá só meus 300 seguidores. Que são os amigos próximos, então. Tem só os amigos mesmo. Só os mais chegados, assim. Então, acho que não. Nenhum momento passou por nada parecido com o bullying, né? Mas acho que todo mundo cansou de ver já isso rolando. Eu já vi com amigos. Já vi acontecendo com, sei lá, alguém que é mais famoso que você acaba seguindo. Você vê que rola um lixamento do estúdio virtual. Ou a pessoa é cancelada do nada, né? Esse bagulho de cancelar também é muito zoado, eu acho. Eu acho que a gente tem sim que ir lá e falar, tipo, isso tá errado, aquilo tá errado. Mas, tipo, cancelar uma pessoa é um conceito muito de internet, jovenzinho, né? Então, não, eu nunca sofri nada assim. Você não cancelaria ninguém? Só com a minha Bolsonaro. Mas aí, velho, até aí, né? Eu sou humano também. A gente tem uma licença poética pra desejar mal pra família Bolsonaro. Então, como o Marco Universo não devolve, mentira, gente. Não deseja mal nem pra eles, deseja justiça. O que eles estão fazendo de errado, eles paguem e assumam os B.O. deles aí. Tem um monte de coisa mal explicada. Eles pagando os B.O. deles não precisa desejar mal, não, já. Não, então, é exatamente isso. Eu tento não desejar mal pra família Bolsonaro, mas eu desejo muita justiça pra eles, que é desejar mal, né? No caso deles, porque se vier de fato a justiça pra eles, eles estão muito fudidos. É, a gente fica falando nisso. E ontem também a gente falou, né, de tipo, como falar, o que falar, né? Porque na verdade é isso, né? Com tudo que tem rolado com a família Bolsonaro, esse tipo, tem que ficar aqui, mas que se foda esses caras, né? Mas eu também acho que não é desejar mal, né? É querer uma justiça e tal. E acho que às vezes a gente tem que ter liberdade, assim, pra poder falar, às vezes, quando a pessoa escruta, né, mano? Ninguém é um bizarro de gente escruta. Então, assim, tipo, esse lance de cancelar, né? Mano, tem uma galera, assim, que eu tenho um ranço e é foda, assim. Mas acho que o cancelar é meio diferente, né, velho? Porque cancelar não é você ir lá e, quando você argumentar, e falar, você tá errado por isso, por isso, por aquilo, ou isso não tá certo, e eu vou parar de te dar audiência, eu vou parar de te seguir, ou eu vou parar de compartilhar, eu vou parar de beber do seu conteúdo, porque eu acho que isso todo mundo pode fazer. Então esse tipo de cancelamento tá beleza, né? Então tem um cantor lá que eu não gosto, falou merda, tô muito no meu direito de parar de seguir, não consumir mais o que ele produzir e tudo mais. Eu acho que o cancelamento, ele é mais perigoso quando ele não é assim, nesse nível, né? Ele é no tipo, tudo que essa pessoa fazer de frente pra frente, ela só vai receber essa etiqueta. Então, que ela falou merda naquela hora, sabe? Tipo, entendeu? Então, aí é mais complicado. Você fala que, você acha que quando uma pessoa fala uma merda, ela tá mostrando quem ela realmente é, ou todo mundo tem o direito de errar? Não, com certeza todo mundo tem o direito de errar. Todo mundo tem o direito de errar, e tem o direito de errar muitas vezes ainda. Eu acho que não é um lance de tipo, ah, uma vez eu perdoo, duas não. O problema é que, tipo, a diferença é que eu, né? Eu posso falar uma merda, você pode falar uma merda, mas eu acho que quanto maior é o seu público, quanto mais atenção você recebe, quanto mais gente tá olhando pra você, quanto mais gente você inspira, quanto mais seguidores você tem, no caso da família Bolsonaro, no caso de grandes artistas, mais responsabilidade você também tem. Eu acho que você não deixa de ser humano, eu acho que você é falho, todo mundo tem uma criação machista, todo mundo, sabe, tem um monte de estigma na cabeça, um monte de, sabe, esteiótipo que a gente vai tentando, e ninguém nasceu desconstruidão e tal, né? O leio do campo mesmo. Então, eu acho que beleza, você fala merda, e você pode errar, mas acho que você tem que ter noção pra quem você tá falando, né? Então, não que você tenha, é isso, né? Você não tem um atestado pra falar merda em conversas privadas ou com seus amigos, mas você tem que saber quando você tá falando pra muita gente, o que você tá falando vai ser reproduzido. Então, tipo, o Bolsonaro, quando ele fala uma merda, quando ele fala que o meu destino é todo cabeça grande, é de baiana periçoso, ou um bagulho homofóbico, isso já seria inaceitável numa conversa íntima. Mas quando um cara é o presidente, é isso, né? Ele tá dando um aval pra todo mundo falar da ele pra pior, né? Porque o presidente, figuras muito públicas, elas são um padrão do que a gente chama de mediano, né? Então, é o meu advogado que ele fala do homem médio, né? Que é o cara padrãozinho, geralmente como a maioria das pessoas agem e tal. Então, tipo, se o presidente quer ir pra ser o cara mais mediano, tá falando umas merdas dessas, o homem médio vai falar o quê, tá ligado? Ele joga a régua muito lá pra baixo. Então, é muito perigoso, né? O Bolsonaro, um monte de outra galera que falam aí merda. A gente começou ontem nesse assunto porque o meu amigo muito recentemente fez um vídeo, publicou no Instagram, e esse vídeo acabou viralizando e ele sofreu um linchamento virtual, tipo, muito pesado, tanto é que no dia seguinte ele já precisou ser levado pro psicólogo pra fazer uma análise daquilo que tava acontecendo com ele porque ele ficou muito mal, ele sofreu, tipo, as pessoas escurraçaram com ele e diz necessariamente por que que você acha que uma pessoa se dá o direito de querer magoar a outra virtualmente? Da onde surgiu essa liberdade que as pessoas têm de querer, como você disse, zerar a vida, né? É como... Cancelar, cancelar. Não, não cancelar, é lacrar. A famosa lacração. Eu tô lacrando que o nosso presidente é o presidente lacrador, né? Ele acha que ele fala as coisas pra lacrar. Ah, é isso, ele traz as coxinhas de lacra, né? É uma resposta de uma frase, né? Isso é muito perigoso, né? Porque qualquer pessoa, até os bolsonários, parece ser inteligente com uma frase. Por isso que a gente tem que sempre passar dessa primeira frase. Porque é difícil parecer se mostrar inteligente numa conversa longa. Você vai ter que mostrar um diverso conhecimento. Você vai ter que demonstrar que você consegue se comunicar. Você precisa estabelecer uma linha de relacionamento com o outro pra que a comunicação vai e volte, né? O Bolsonaro não faz nada disso. Ele é muito simples, assim. Ele age naquele lacrador, naquela única frase pra incomodar, pra gerar um impacto e ganhar manchete, né? Foi assim que ele foi eleito. Qual que é o desafio, né? É ser melhor, né? O que é foda, né? Porque é uma responsão muito grande. Ontem a gente também falou, né? O campo mais progressista de esquerda também tá meio perdido nesse rolê porque a gente criou o lacrador. O lacrador nasceu aqui e tal pra dar respostas muitas vezes necessárias pra atitudes racistas, homofóbicas, sabe? Machistas e tal que tem que ter resposta, tem que ser combatido. Mas a gente também acostuma muito com o lacrador, né? Só aquela resposta lá também de uma frase curta. Que hoje já não é mais suficiente, tá ligado? Já não basta mais. Então, a gente tem que conseguir responder o Bolsonaro e passar da frase do Lário que eu acho que é de propor uma discussão mais séria. Sair dessa primeira frase. Porque, tipo, nessa primeira frase é onde, tipo, mano, quem é mal, quem é escroto, quem é zoado vai ganhar. Porque eles vão ter sempre uma frase pior. Então, você fala assim, ah, a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Você fala, puta, que merda que você tá falando. Depois vai falar, tem que ficar em casa e ainda tem que fazer a comida do marido. Tipo, eles vão sempre ter uma frase mais chocante, tá ligado? Gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês não estão vendo aqui, mas o Entolo tá aqui tremendo todo. É a primeira vez que você faz vídeo pra internet. É o senhor, não. Sem jeito, assim. Mas ele... Ele tá arrepiado, mano. A perna dele tá... Dá pra ver todos os panos aqui. Eu sou tímido. Eu sou tímido, de verdade. Quem conhece, sabe? Eu sou tímido. Tipo, eu troco ideia e tal com os meus amigos, mas é a primeira vez que eu me guiavo falando qualquer coisa. Não, fica tranquilo que aqui no meu canal só tem gente linda. A gente tá falando aqui pra gente linda e só uma conversinha de... Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que não sofreu bullying virtual, mas já sofreu bullying na vida? Já, já sofri bullying na vida, né? De, sei lá, de receber apelido que você não gosta, qualquer coisa assim do tipo. Porque você não é nem tão negro assim, nem tão negão. Isso também já é ofensivo falar, você não é tão negro, porque, tipo, não existe isso, né? É, eu tenho o que a gente chama de... Eu passo mais fácil, né? De passabilidade, né? Quando a gente tá nessas discussões, assim, sempre tem essa, assim, né? A pessoa me olha, às vezes ela não sabe se ela me liga com negro, com branco e tal. Mas você já sofreu racismo? Eu acho que tem um lance velado, né? É sempre... E é o que você falou, que às vezes tenta não parecer e às vezes é, né? Mais de uma... Tipo, eu sou super privilegiado desde muito cedo eu tive a oportunidade de frequentar uns lugares, assim, de muito privilégio, de guiana, de lugares, assim, que tem intelectuais, mestres, botões conversando. Então, meio privilegiados em todos os sentidos. Tanto financeiramente como intelectualmente, né? Então, é um privilégio. E eu sempre questiono quem tá nesses lugares e por quê. E nos últimos anos cada vez mais. E aí, várias vezes eu falei, eu falei, olha, no trabalho mesmo. Eu falei, pô, vocês já repararam aqui no andar? Quantos negros tem aqui nesse andar? Tipo, por que só tem branco? Porque negro é menos inteligente? Vocês acham que eles não estavam prontos pra essa exposição e tal? Só tem outros negros. Você sente isso, às vezes? Não, eu sempre vejo. Tem uma piadinha, né? No meio que é, tipo assim, começar a contar quantos negros estão nos lugares que eu frequento é um caminho sem volta, tá ligado? Você faz uma vez, depois você tá num salto, você vai fazer sempre. E a resposta das pessoas, muitas vezes, quando eu questiono isso é falar, ah, mas você nem é tão negro, vai? Ou então, tipo... A mesma babaquice que eu falei. Não, é tipo... Mas, tá ligado? Por que tá tão dentro assim da gente? Porque na cabeça delas, na verdade, elas estão tentando é um método de defesa, mas elas estão ainda, sabe? Tinha na legitimidade de você estar lá e ainda de um jeito elas estão falando que na verdade o que elas conseguem ver é que não tem nenhum preto lá. Elas estão falando, nem você é preto. Porque aí o preto não entra aqui. Sem perceber, tá ligado? Elas estão falando isso. Quando você fala, ah, só tem ele. Ah, mas nem você e tal. E beleza, cara. Tem, tipo... As organizações estão assim. A gente tá tentando furar. Tá tentando entrar. E cada vez mais eu vejo o que é lindo assim, tipo... Eu tô cercado de uma galera muito foda. Uma galera preta foda. Uma galera com consciência de classe, sabe? Tipo, mano... Uma consciência social que você fala, pô, que bom. E essa galera estão nos níveis assim... Nos maiores. Elas estão nos nichos intelectuais, financeiros, em grandes instituições. O que é ótimo. Então, assim... Tem uma mudança? Tem. Mas essa mudança é muito lenta, tá ligado? E a gente tem que tomar cuidado pra não tornar a exceção o que garante a regra, né? Então, tipo, ter eu de negro em um espaço de poder ou uma amiga, mulher que é foda no espaço de liderança, a exceção não pode reforçar a regra, entendeu? tipo, o fato dela... Mas isso que você tá falando é muito legal porque quando você chega num lugar que você... Você sendo negro chega num lugar e vê um outro negro, você sente que você pertence àquela parte também. Eu nunca reparo nisso de, tipo, se tem negros aqui. Por quê? Porque eu sou branco, eu sou... Aqui na Europa eu não sou branco, né? Mas... só tem branco isso não me preocupa porque eu me sinto identificado ali mas você falou agora sobre isso e eu lembrei uma vez que eu fui numa festa negra era uma festa, tipo, de meio que um bate-cu eu não sei como chamar e só tinha gente negra. Eu era o único branco dessa festa e eu reparei nisso do tipo nossa, eu sou o único branco dessa festa e eu acho que é assim que um negro se sente quando... Você se sentiu um pouco incomodado, né? Não que eu me sentia incomodado porque eu tava super feliz, né? Não incomodado de tipo não gostar do espaço mas um pouco colocado em xeque, talvez? Eu me senti sem a minha representatividade ali das pessoas que eu sempre vejo os brancos que estão sempre frequentando os mesmos lugares que eu, entendeu? Tipo, eu acho que você nesse lugar você estando na sociedade se sente no mesmo lugar que eu estive numa festa negra, entendeu? É um local de conforto, né? Porque como que isso tudo tá tá pensado, né? Pra tipo mesmo se você conseguir furar a bolha tiver qualquer tipo de ascensão quando você tá nesse espaço de poder você se sente desconfortável então isso é o pior quando você é o é o único negro no lugar ou você é a única mulher que é entre todas as entre todas as diretorias você é a única mulher você é o único negro no lugar o que acontece é que você fica sempre você se sente muitas vezes colocado em xeque, né? então você tende a trabalhar mais esforçar mais a fazer e é uma carga adicional de tudo que você ainda vem e isso é pensado, né? pra te deixar desconfortável é uma mensagem que o lugar tá te passando de forma inconsciente que você é que nem quando você tá com a roupa apertada assim, sabe? tipo, você não sente na cara mas isso durante o dia no passado tempo isso te sufoca te atrapalha te limita, né? É, não eu acho que pra uma mulher tá num lugar que só tem homem o homem não tá nem aí porque ele tá se sentindo confortável quem vai sentir essa falta de identificação com a falta de outras pessoas como ela é a própria mulher, né? Total e é isso ela fica desconfortável ela fica colocada em xeque e aí ainda é mais difícil, né? é isso por isso que tipo a gente fala de tipo de representatividade de tudo isso e mais do que isso de se puxar porque eu não sou nenhum diretor mega fudido nem nada do tipo e tal eu sou tô vim pra cá pra trabalhar e tal reconheço todos os privilégios que eu tive mas tem um papo que é isso, né? às vezes você deve ouvir falar solidão da mulher negra solidão do homem negro ou solidão das meninas no poder porque é isso é um espaço solitário então você tem que conseguir se puxar então se você chegar num lugar e você conseguir puxar outro semelhante é ótimo porque a partir do momento que você tem um grupo um grupo que você se identifica você fica mais confortável então dali pra frente tudo fica mais fácil então por isso que tem isso de pô, velho tem que puxar a diversidade então tem que ter gente LGBT em todos os lugares tem que ter gente preta em todos os lugares tem que ter mulher em posição de liderança e não uma, sabe? porque essa posição lá você ser a única mulher em todos os diretores tem amigos que é isso o único negro nessa função né? ou qualquer coisa do tipo essa posição ela te poda muito e se você não tomar cuidado ela, sabe? ela te compromete então é isso se puxar que é isso você tá criando um ambiente mais confortável pra você e pros próximos beleza eu vou colocar uma palavra forte aqui em jogo também eu vou ver como é que você se sente através disso gordo, mano velho isso também rola pra caramba assim, tá ligado? porque tipo gordo eu fumei as piadinhas e tal tipo gordinha e tudo mais e por aí vai eu acho que rola muito você se incomoda com isso também eu não porque é isso né? tipo eu fui gordo fui magro fui gordo fui magro tô acima do meu peso hoje mas eu tô bem confortável com o meu corpo então pra mim nunca foi uma questão pra mim assim não que tipo eu gostaria de perder uns quilos estar mais fortinho não sei o que mas nunca foi por exemplo é isso né? eu nunca me senti rejeitado preterido por isso então acho que é isso e eu acho isso acontece é porque você é uma pessoa muito evoluída também porque você tá vibrando sempre numa energia de tipo uma energia forte e eu tipo assim eu sou um maior compreensivo eu sou um maior amigão e tal e eu sou uma pessoa que eu me considero empática e tal mas eu aprendi a definir os meus espaços assim desde muito cedo assim sabe? e dar certos limites assim tem uma avó que é analfabeta e uma avó que foi professora e diretora e são duas senhoras negras sábias pra caralhos as duas cada uma no seu jeito e eu escutei da minha avó que foi professora e diretora que passou por racismo em cidades assim no dia inteiro desde cedo que é importante saber colocar né? eu acho que eu sou super amigo e tal mas ninguém nunca passou muito dos limites comigo assim sabe? sempre ficou claro tipo velho você pode brincar eu sou super aberto mas daqui você não passa daqui é o meu espaço mínimo de conforto e segurança ninguém vai passar e como eu tive uma família que me ensinou cheio de mulher forte pra caralho que sempre me ensinaram a colocar esses limites eu tive um monte de gente foda na minha vida que pôde ser guia que pôde me ensinar que me ensinou o que é realmente uma amizade de qualidade ou não então acho que com as minhas amizades com os meus primos que estão não importa ele tá atrás desse celular que tá gravando a gente sempre conversou muito e a gente sempre se ajudou então assim nunca entrou nem por exemplo eu nunca tive um amigo abusivo mesmo assim que eu entendo como que rola de um amigo ficar destruindo ou ficar te menosprezando e eu entendo que as pessoas muitas vezes estão nessas relações de amizades de afeto de trabalho né por necessidade ou por não conseguir enxergar aquilo mas eu acho como muito cedo os meus olhos foram abertos pra um monte de questão racial sobre orientação sexual sobre classe principalmente né velho classe e raça são tipo recortes que acontecem em todo lugar no trabalho e tudo então tipo desde muito cedo eu tô escutando né não como a gente escuta hoje essa discussão sendo levada a sério em vários meios tipo na grande mídia assim por mais que eu seja meio raso mas tá lá mas eu sempre ouvi disso então eu sempre estive muito bem preparado assim então se alguém só para botar a sua pergunta tentasse me diminuir me chamando de gordo na minha primeira infância que eu era muito gordinho até uns 13 aí eu emagreci bastante chiquei e tal e aí depois da fase eu engordei de novo depois que eu parei sei lá que praticar esporte parei de fazer tudo e eu ia sedentar né então se em uma dessas fases de alguém ou um amigo ou alguém do trabalho passasse desse limite eu sempre sugo me defender né então e é isso né quando você ensina as pessoas sobre essas coisas você não tá deixando elas o que você tá fazendo na verdade é só ensinando elas a se defender e falando olha existe isso aqui de ruim do mundo até aqui você pode aceitar se alguém passar daqui com você você tem que falar que não né tem uma amiga preta maravilhosa e ela sempre fala assim tipo aviso dado vacilando deitado tá ligado tipo mano você pode ser amigo de quem for mas o cara tem que te respeitar tem que saber e eu dei sorte a galera que se aproxima os meus amigos são do caralho as pessoas que eu dividi apartamento antes em São Paulo antes de vir pra cá o meu ciclo próximo os grupos que eu tô e tal ontem a gente tava conversando também num grupo num papo mó maneiro é sempre uma galera assim muito aberta muito maneiro então reconheço esse privilégio mas não eu não senti tanto assim e eu acho que tivesse acontecido muito talvez por isso por definir esses limites se tivesse acontecido eu saberia me defender eu perguntei de gordo pra você porque gordo é uma palavra muito forte tanto como preto é uma palavra muito forte e quando você usa essas palavras pra se referir a outras pessoas isso pode vir como uma uma dor pra essa outra pessoa se ela não estiver preparada pra receber isso como falar com as pessoas sem perder a naturalidade esse lance né de você tem que tomar muito cuidado com o que você falar e das pessoas te cancelarem e que você tem que ser uma pessoa correta você não pode ser racista ou homofóbico você não pode ser racista nada disso longe de dar o aval mas tem que se manter na naturalidade e como conversar sem ficar sempre pisando em ovos porque isso tira a naturalidade e aí tira o impacto de como que isso vai chegar velho eu acho que não tem receita foda né não tem receita pronta tá ligado o que precisa é que tipo mano se eu for falar com você eu vou falar com carinho com amizade tá ligado então se eu for falar com carinho com amizade a chance de eu te atingir tá ligado eu posso ainda te ofender isso acontece mas as chances são menores sabe e antes de falar com você eu tenho que pensar né velho tipo pô será que eu preciso falar que você tá gordo será que eu preciso falar por que eu tô falando isso com você é uma questão minha ou é uma questão sua antes disso porque muitas vezes a gente quase sempre quando a gente fala não é sobre o outro né é sobre a gente então quando alguém é super útil com você ou sabe ele te assedia ali tem esse lance do poder pra todo quem tem posição de poder tá acostumado a usar mas muitas vezes é sobre a pessoa tá ligado ela não tá bem ela tá mal e não tá bem tá mal não é uma carta branca pra você ser escroto então se você tá mal não ser escroto com os outros que alguém vai te dar uma porrada na cara bem feito mas entenda o sentimento antes tá ligado eu acho que eu converso com todos os meus amigos sobre tudo assim nem sempre eu gosto do que eles falam eu tava conversando com a galera ontem e a gente tava falando sobre exposições da esquerda e tal e algo do íntimo e tal e aí a gente tava falando né tipo pô só tá nós aqui a gente pode ser sincero então você fala e você conversa sobre coisas que você vê errado na esquerda ou em movimentos ou ali dentro do seu próprio grupo fazendo uma análise e é um espaço de segurança então ninguém ficou ofendido porque ninguém tava lá pra ofender acho que desde que você fale com carinho você saiba do que você tá falando tipo as chances de você falar merda é melhor e todo mundo velho todo mundo pode e fala merda então é isso eu acho que também tem aí depois disso tipo primeiro isso tem que ser natural tentar falar com empatia pra não falar merda pra entender a oposição do outro e se sair velho se alguém falar mano você me machucou mano você foi machista mano você foi homofóbico você foi racista e tal velho pra essa pessoa te falar isso muito provavelmente ela tem os motivos dela então tipo sai da defensiva sabe não fala ah não falei eu não fiz escuta vai pensar e depois você pode até trocar uma ideia dinâmica com a pessoa mas geralmente quando você tomar uma cutucada assim é porque você fala merda mesmo tem sempre a sessão mas geralmente você falou merda então vai pensar vai ler e tal e tenta não colocar no outro a responsabilidade de te educar sobre tudo e você gosta de lacrar? depende se for zoar eu gosto principalmente com meus amigos se alguém falar algum bagulho você dá uma lacrada só pra tirar tá ligado só pra fazer a graça assim então se eu estiver num ambiente onde eu conheço todo mundo muito bem e tal então sei lá eu estou num ambiente com a minha família e alguém fala um bagulho que é homofóbico eu vou dar uma lacrada vou dar uma tirada todo mundo gosta vou dar uma tirada se o meu irmão falar um bristeiro eu vou falar ô idiota e tal eu vou falar pô te criei que é isso eles sabem mas é ali tá ligado se for em outro meio não eu vou tentar levar essa discussão num nível um pouco mais sério pra ser efetivo porque é isso de novo a lacrada só o primeiro ato não resolve tipo um filme tá ligado você tem que ter o desenrolado da coisa é que na verdade o que eu vejo é assim quando a gente tenta explicar alguma coisa pras pessoas e a gente é rude com essa pessoa porque quando você quer lacrar você acaba sendo rude você acaba tirando um pouco você acaba sendo nervoso nem tanto assim mas você acaba meio que denegrindo denegrindo olha só a outra palavra que a gente tá nisso você acaba ofendendo a outra pessoa você acaba ofendendo a outra pessoa e ela em vez de aprender aquilo que você tá querendo ensinar pra ela ela vai ficar com mais raiva ainda daquilo que você tava tentando ensinar pra ela e eu acho que o lacre é isso que ele faz ele não ajuda você a colocar o seu ponto de vista pra pessoa ele atrapalha a pessoa de entender aquilo que você tá tentando explicar porque eu por exemplo quando alguém me humilha com alguma coisa mesmo que seja na brincadeira porque tem brincadeiras que humilham a gente eu não aceito mais aquilo que a pessoa falou pra mim ou seja mesmo que ela esteja certa eu não vou aceitar aquilo que ela falou pra mim porque quer galinha de comunicação né exatamente e eu acho que é aí que é o problema do lacre porque por mais que você esteja certo você não tá fazendo o seu interlocutor receber a mensagem que você tá querendo passar você tá justamente quebrando a mensagem é porque quando você lacre você ganha uma batalha então você tá na discussão com alguém se tira lá aquela frase de efeito cita um pensador algum intelectual então você ganha ali mas tipo é isso né você não vai ganhar guerra tá ligado você vai ganhar você ganha batalha que estão no celular mas até pra fora então por exemplo você tá lá discutindo com o bolso do menino na internet aí pá você dá uma macrava na resposta pode ser que até ele encerra a discussão e pá e ele não tenha mais argumentos pra isso mas na verdade você ganha ali aquela discussão sabe aquele é muito pequeno se você quiser ter um efeito real você vai ter que você vai ter que ir você vai ter que propor soluções aí você tava com os amigos é tipo propor solução é complicado pra caramba sabe porque você precisa se colocar no meio do problema primeiro então tipo você tem que entender que você tá lá no meio desse problema e pensar como a gente resolve isso e a maioria das vezes pra resolver um problema não é isso o lar que é um barulho rápido tudo uma tirada soluções geralmente não elas demoram elas precisam ser construídas e nem todo mundo tá disposto a gastar esse tempo tá ligado essa energia pra construir coisas maiores coisas melhores e por aí vai né eu acho que a eleição do Bolsonaro mesmo por exemplo foi isso né a gente ficou lacrando aí na internet com razão porque a gente foi obrigado a ouvir muita merda ninguém tem que ser de barato a gente tá sendo obrigado a ouvir muita merda até hoje né total mas a questão é tipo a gente não vai ter de lá com o Mac então como propor uma solução né como montar aí uma frente que seja oposição e que seja realmente relevante sabe pra tipo barrar os projetos do CARE que sejam que são zoados que estão anteando o direito que são super elitistas né então ele solta aí o Palo Guedes pra falar merda solta a Damares lá pra falar merda aí a gente fica lá batendo um bumbu pra louco dançar tá ligado tipo acho que a gente pode e deve repudiar as falas do Paulo Guedes da Damares do próprio Bolsonaro e da família dele mas e depois né como que a gente vai montar essa frente como que a gente vai ser uma posição efetiva entendeu vai barrar os projetos dele ele aprovou aí uma reforma sabe as reformas que ele tá propondo e o que ele tá aprovando são impensáveis assim há pouco tempo atrás ninguém falaria que esse tipo de reforma passaria e tá passando velho tá passando entendeu ele vai continuar passando lá daí abaixo então é como se eu puga isso de forma inteligente ou lá que não vai ser suficiente tocar bumbo chamar os caras de fascista do que quer que seja mesmo eles tendo né provavelmente aí essas conexões não vai resolver entendeu então como fazer eu não tenho solução tipo mas acho que a gente tem que pensar junto essa solução e que tipo não vai ser fácil eu tenho uma sugestão que é você fala sobre oposição e é claro eu sou uma oposição contra o Bolsonaro porque eu repudio completamente os ideais desse cara que são como você disse elitistas são homofóbicos são preconceituosos machistas tá tentando trazer benefícios né e tá até conseguindo trazer benefícios pra classes altas é um cara que é corrupto mano não tem como negar que o cara é corrupto porque ele é ele é de uma família corrupta que pratica a corrupção desde as pequenas coisas que são os funcionários fantasmas desde sempre são os pequenos atos de corrupção acontecendo desde sempre enfim eu sou oposição contra o Bolsonaro os ideais dessa pessoa asquerosa mas ao mesmo tempo eu não acho que deve existir oposição entre nós porque a gente não deve ser oposto como povo brasileiro a gente deve ser unido como povo brasileiro e a gente tem que estar em oposição a esse governo corrupto que não não sai do poder é é um governo corrupto saindo pra entrar outro e um uma mulher maravilhosa de presidente sendo derrubada pra entrar um corrupto que que tava ali por conta de uma aliança que vem através da corrupção porque é assim que o nosso sistema funciona sabe eu acho que a minha sugestão é a gente parar de querer lacrar e tentar mostrar o nosso ponto de vista de forma educada e empática pro outro porque quando a gente mostra o nosso ponto de vista querendo humilhar e desmerecer o ponto de vista da outra pessoa a outra pessoa não aceita de fato o nosso ponto de vista mesmo estando certo e a minha sugestão é a gente se unir cara porque é muito fácil eu chegar aqui e me unir com você que a gente tem os mesmos ideais é muito fácil agora eu me unir com outra pessoa que não não pensa igual não fala igual não se comunica igual é muito difícil né exatamente é um desafio que a gente vai precisar a gente precisa pensar e ver como que a gente aplica né velho vai ser difícil pra caralho tá ligado mas eu super acredito também eu acho que tipo falando todas essas coisas e que tal o caos e tal mas pro outro lado mano tem um monte de iniciativa da hora surgindo sabe tem um monte de gente ganhando espaço falando e falando de coisa interessante tem um monte de gente se educando sabe é o que eu acho importante assim tá ligado porque é isso né a gente tem que tomar cuidado pra não ter desferi pra tipo pra quem tá sendo abusado a responsabilidade ainda de educar o abusador tipo homens podem se educar podem educar uns aos outros as meninas não tem que ficar dando palestrinhas pra nós não não é obrigação das meninas educar os caras contra machismo tipo as meninas aprendem como lendo conversando então a gente é a mesma coisa sobre todas as questões é a mesma coisa a gente a gente que é homem a gente tem que se educar educar uns aos outros e daí crescer pra coisas maiores tá ligado esse é o caminho e sim uma hora ou outra a gente vai ter e a gente precisa fazer novas formas de de diálogo apesar de tudo isso de vir tá acontecendo o que eu queria tipo que a gente também pensasse é que também tem muita coisa boa acontecendo sabe cada vez mais você vê tem gente despontânea falando coisas certas a gente a arte tá tipo mano borbulhando borbulhando então o Bolsonaro tá lá batendo na arte se você ficar atento música tem muita coisa boa saindo na arte tem muita coisa boa saindo porque é isso esse movimento assim de repressão ele faz isso ele faz borbulhar um monte de coisa nova então a gente também pode ter que tomar cuidado pra não ficar só deprimido não ficar só triste carancudo porque tipo velho a gente é muito e a gente tem mais gente maneira do mundo então acho que até uma forma da gente se colocar é isso sabendo aproveitar as amizades quem você conhece sabendo aproveitar sua família sabe os amigos massa que a gente tem e aumentando esses grupos sabe e tentando se conectar com mais pessoas mostrar pra elas não com lacre mostrar pras pessoas não com lacre mas com atitudes e propostas melhores sabe achar os pontos em comum daí seguir pra um lugar melhor junto tá ligado eu acho que a gente é super capaz de fazer isso e esse é o momento que isso tá acontecendo aos poucos ainda é muito difícil mas isso já as pessoas estão acordando pra isso que é bom é que a gente que tá aqui fora do Brasil e a gente já entendeu como é que um pouquinho que funciona a galera que viaja bastante também entende um pouquinho como é que funciona as partes mais desenvolvidas né do planeta quando a gente vê a injustiça social que acontece no nosso país a gente fica desesperado que por mais que a gente esteja vivendo essa vida boa daqui da Europa dos Estados Unidos quem mora nos Estados Unidos a gente tá com o coração partido de saudade da nossa terra da nossa energia porque eu me sinto muito parte da energia do Brasil a gente tá com saudade da nossa família das pessoas queridas que estão no Brasil ainda nossos amigos e tal e não é porque a gente tá aqui fora vivendo uma vida de primeiro mundo que a gente tá cagando e andando jamais pro que acontece no nosso país na nossa terra na nossa casa entendeu e é isso só tudo isso né só tudo isso só tudo isso a gente passou até tarde conversando sobre um monte de coisa e aí a gente tentou colocar num vídeo pequeno uma parte dessas conversas mas mais que isso eu acho que também fica velho é o mensagem pedindo pras pessoas fazerem isso tá ligado que a gente fez ontem conversarem sabe conversem conversem com pessoas que vocês atendeiam sabe tem muita gente fortaleçam os grupos sabe troca informações assim tipo eu tenho um problema de aprender pra caralho assim com as meninas que me ensinam pra caralho com os caras que me ensinam pra caralho então se manter aberto pra aprender conversar velho conversar aproveitar sabe beijar na boca ter um zap pra demais ficar puta todo mundo é ultra revolucionária homens de rosa e mulheres de azul porque isso não vai mudar nada no seu caráter não mano é isso sabe conversa seja feliz aproveite seus amigos e tal e mano conversa até com as pessoas que você não se identifica mano porque é isso que vai fazer você crescer como pessoa e ajudar as outras pessoas a crescerem também como seres humanos ajudar no desenvolvimento da nossa nação da união do nosso povo porque mano ser amigo do seu amigo é muito fácil né total total agora trocar ideia assim ó na honestidade numa boa com gente que você não se identifica mano com um nazista idiota ali que merece um soco na cara mas você parar e trocar ideia com ele e mostrar o seu ponto de vista sem querer lacrar porque mano lacrar é isso cara você não vai ajudar a pessoa a te entender você só vai fazer ela se afastar mais ainda daquilo que você quer explicar mas é isso velho o que acontece que tem muita gente que tá confusa sabe então durante a eleição do Bolsonaro eu conversei com uma galera então pessoas que me são queridas falando que iam botar nele e eu tentando entender eu entendi sabe eu acho que pra mim não justifica os motivos mas eu entendi que tá ligado a elas então tem muita gente que tá aberta ainda essa conversa sabe nazista não nesse vocês dão umas porradas mas mas é de verdade tem muita gente que tá aceitando uma conversa então com essas pessoas chega e conversa não chega como dono da verdade escuta o que que ela tem e acha os pontos incomuns de vocês porque todo mundo tem velho tá ligado todo mundo tem um ponto em comum então tenta partir dos pontos em comum então tipo ah você acha que a criança tem que passar fome não tem então beleza eu acho que a criança pra criança não passar fome eu tenho que investir em programa social ou eu tenho que falar foda em programa social então a criança passa fome não então como cria a solução daí então vai criando de um ponto em comum e aí abrangindo as ideias que a gente consegue conversar e trazer mais gente pro jogo e ver o jogo porque tá na hora é game change mano a gente conversou sobre um monte de coisa e a gente foi muito raso nesse monte de coisa que a gente conversou e não tem como ser muito profundo em um vídeo curto em uma conversa rápida o que a gente tá propondo aqui é que vocês conversem mais na paz no amor sobre todas essas coisas que a gente falou sobre preconceito sobre política sobre religião porque mano até religião sofre preconceito nesse momento que o Brasil tá vivendo século 21 mano terreiros de umbanda sendo destruído por evangélicos é o maior absurdo que pode acontecer sabe tipo a nossa intenção aqui é falar assim aceitem-se aceite o seu semelhante e não queira destruir ele com palavras ou com violência mesmo porque mano ele é seu irmão mano ele é fruto do mesmo material que você do mesmo país do mesmo momento e de Deus mano porque Deus fala tipo você veio do pó e ao pó voltará e mano todo mundo veio do pó a gente é tudo feito da mesma matéria a gente é feito tudo da mesma carne mano por mais que a gente seja diferente e a gente esteja vivendo num momento individualista do mundo a gente é tudo a mesma coisa mano bom tô muito feliz aqui de conhecer o Ítalo um prazer um prazer também meu tô muito feliz é é muito bom conhecer a gente aqui na Europa que tá afim de ajudar o o seu irmão brasileiro lindão mano a gente vai continuar junto aqui conversem aí vocês também se vocês gostaram do Ítalo eu acho que vocês devem ter gostado muito porque esse cara aqui é maravilhoso eu vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição ele já falou que não aceita só aceita os amigos porque ele não quer ser humilhado não não quero passar polícia muito dá uma olá gente que ele vai não trocar ideia todo mundo é ótimo trocar ideia um beijo um beijo pra vocês se vocês chegaram até o fim desse vídeo deixa seu like deixa seu comentário assina os sininhos né como os caras falam em algum lugar adoro passar isso mesmo e mano deixa seu comentário aí fala se você já sofreu algum preconceito se você já tentou lacrar alguma vez como você vê tudo isso que a gente conversou um milhão de coisas mas fala com a gente que a gente quer conversar também eu vou ler esses comentários também lá então demorou é isso valeu obrigado mano valeu beijo seus livros valeu gente abraço